Seja bem-vindo ao curso de Geometria Analítica. Nesta aula, nós vamos determinar a equação do elipizóide. Primeiro, é interessante destacar que agora, de acordo com a nova ortografia do português, a palavra elipizóide não tem mais o acento agudo na letra O. Bem, vamos começar considerando uma elipse de equação y² sobre a² mais z² sobre b² igual a 1. Essa elipse está ilustrada na figura abaixo, que está no sistema de coordenadas x, y, z, ou seja, no espaço cartesiano. Mas perceba que essa elipse está, na verdade, contida no plano y, z. Vamos imaginar agora que essa elipse, que tem aquela equação que nós vimos anteriormente, será girada em torno do eixo y. Pois bem, ao fazer isso, nós vamos obter uma superfície que chamamos de elipizóide de revolução. Vamos tentar agora descobrir uma equação que represente o elipizóide de revolução. Vamos começar, então, pegando um ponto qualquer desse elipizóide, por exemplo, o ponto P de coordenadas x, y, z. Como o elipizóide é de revolução, perceba que esse ponto estará sobre uma circunferência de centro C de coordenadas 0, y, 0, e de tal modo que essa circunferência passa pelo ponto Q de coordenadas 0, y, z barra. Por que podemos afirmar isso? Ora, como o elipizóide é de revolução, significa que cada ponto da elipse original será girada em torno do eixo y. Desse modo, cada ponto irá determinar uma circunferência. Ou seja, o ponto Q, quando nós girarmos em torno do eixo y, irá determinar uma circunferência. E nessa circunferência, nesse exemplo aqui, estará o ponto P. Por outro lado, já que P e Q são pontos dessa circunferência, vamos ter que a distância de P a C será igual à distância de Q a C, pois Pc e Qc, na verdade, representam dois raios dessa circunferência. Continuando o raciocínio, perceba ainda que o ponto Q de coordenadas 0, y, z barra está sobre a elipse de equação y² sobre o² mais z² sobre b² igual a 1. Desse modo, substituindo as coordenadas y e z barra do ponto Q na equação da elipse, podemos dizer que z barra ao quadrado será igual a b² menos b² vezes y², isso tudo sobre a². Resumindo, então, nós temos o ponto P de coordenadas x, y, z, o ponto C de coordenadas 0, y, 0 e o ponto Q de coordenadas 0, y, z barra, sendo que z barra ao quadrado será igual a b² menos b² vezes y² sobre a². Por outro lado, nós vimos que a distância de P a C será igual à distância de Q a C. Substituindo, então, a fórmula para a distância entre pontos, vamos obter raiz de 0 menos x² mais y menos y² mais 0 menos z² igual a raiz de 0 menos 0² mais y menos y² mais 0 menos z barra ao quadrado. Simplificando ambos os lados dessa equação, no final, vamos obter raiz de x² mais z² igual a raiz de z barra ao quadrado. Ora, como dentro de cada uma dessas raízes nós só temos números positivos, já que x² e z² são positivos. Vou somar dois números positivos, continuo com o número positivo. z barra ao quadrado será outro número positivo. Portanto, elevando ao quadrado ambos os membros dessa equação, vamos poder simplificar a potência 2 com a raiz quadrada e, no final, ficar apenas com x² mais z² igual a z barra ao quadrado. Perceba, então, que aqui nós podemos substituir z barra ao quadrado pela expressão que nós encontramos anteriormente. Portanto, a equação do elipizóide de revolução obtido pela rotação de y² sobre a² mais z² sobre v² igual a 1 em torno do eixo y será dada por x² sobre v² mais y² sobre a² mais z² sobre v² igual a 1. Considerando o que nós discutimos para o elipizóide de revolução, nós somos motivados a criar a seguinte definição. chamamos de elipizóide o conjunto de pontos P de coordenadas x, y, z do espaço, tais que x² sobre a² mais y² sobre v² mais z² sobre c² é igual a 1. Perceba que um elipizóide de revolução é um caso particular de um elipizóide. basta que o coeficiente sobre x² seja igual ao coeficiente sobre z² e o coeficiente sobre y² seja diferente desses outros dois. Teremos aqui a equação de um elipizóide de revolução como o que nós fizemos anteriormente. É interessante fazer aqui um comentário sobre a equação do elipizóide. Quando nós estudamos lá as elipses no plano xy, nós vimos que a equação dela tem o formato x² sobre a² mais y² sobre b² é igual a 1. Mas perceba o seguinte, quando nós passamos para as três dimensões, ou seja, para o espaço cartesiano, que aqui nós estamos representando pelo sistema de coordenadas x, y, z, o que acontece? Na equação do elipizóide aparece mais um termo, que é esse termo z² sobre c². Mas se a gente analisar o formato geral dessa equação, parece muito com o formato lá que nós tínhamos para a elipse. Ou seja, o elipizóide, que seria, digamos assim, a versão tridimensional da elipse, quando a gente pega a equação dele no espaço, tem algo, tem um formato parecido com a equação da elipse lá no plano. Veja como é interessante a matemática. Ela sempre nos surpreendendo. Vamos agora analisar o formato da superfície que chamamos de elipizóide. Para isso, vamos começar, entre aspas, fatiando essa superfície por planos que sejam paralelos ao plano xy. Ou seja, vamos considerar o seguinte sistema, onde a primeira equação é a equação do elipizóide e a segunda equação representa um plano que é paralelo ao plano xy. Ou seja, esse plano terá uma equação no formato z igual a k. Substituindo, então, a segunda equação na primeira, nesse sistema aqui, nós vamos ter o seguinte, x² sobre a², mais y² sobre b², mais k² sobre c², igual a 1. E disso, podemos arrumar e obter x² sobre a², que multiplica 1 menos k² sobre c², mais y² sobre b², que multiplica 1 menos k² sobre c². Isso tudo igual a 1. O que nós reconhecemos aqui? Bem, se o termo 1 menos k² sobre c² for positivo, ambos esses denominadores aqui serão positivos, e nós vamos ter aqui a equação de elipse. Ou seja, isso significa que, fatiando o elipsoide por planos que sejam paralelos ao plano xy, nós vamos obter, por assim dizer, uma pilha de elipses. Para completar, note ainda o seguinte, se nós tivermos menos c menor do que k, que for menor do que c, ou seja, se k estiver entre menos c e c, então, o termo 1 menos k² sobre c² será positivo. Do ponto de vista geométrico, e significa que os planos paralelos que nós vamos usar para fatiar o elipsoide devem cortar o eixo z no intervalo que vai de menos c a c. A figura abaixo ilustra a situação que nós temos quando nós pegamos o elipsoide e, entre aspas, fatiamos por planos que sejam paralelos ao plano xy. Perceba que nós temos aqui, entre aspas, uma pilha de elipses. Vamos agora fatiar o elipsoide por planos que sejam paralelos ao plano yz, que, como sabemos, tem uma equação no formato x igual a k, como ilustra aqui, a segunda equação deste sistema. Procedendo de modo análogo ao que fizemos anteriormente, vamos substituir esta segunda equação na primeira e vamos arrumar, de modo que nós vamos obter isto daqui, y² sobre b², que multiplica 1 menos k² sobre a², mais z² sobre c², que multiplica 1 menos k² sobre a². Isto tudo igual a 1. Perceba que nós teremos também uma pilha de elipses se nós tivermos que este termo, 1 menos k² sobre a², for positivo. E, para que isso aconteça, note que nós vamos precisar que k esteja no intervalo que vai de menos a a. ou seja, os planos paralelos ao plano yz devem cortar o eixo x no intervalo que vai de menos a até a. A figura abaixo ilustra a situação que nós temos ao fatiar um elipsoide por planos que sejam paralelos ao plano yz. Perceba que aqui nós temos uma pilha de elipses na direção do eixo x, só que aqui nesta figura eu apenas coloquei, entre aspas, a pilha que está na frente do plano yz. Você também tem que imaginar que há uma pilha de elipses entre aspas atrás do plano yz. Por fim, vamos fatiar o elipsoide por planos paralelos ao plano xz, ou seja, planos que tenham equação do tipo y igual a k, como ilustra aqui, a segunda equação deste sistema. De modo análogo ao que fizemos anteriormente, substituindo a segunda equação do sistema na primeira e arrumando, no final vamos obter x² sobre a² que multiplica 1 menos k² sobre b² mais z² sobre c² que multiplica 1 menos k² sobre b² igual a 1. Novamente, perceba que se o termo 1 menos k² sobre b² for positivo, nós vamos ter que isto aqui será uma elipse. E que para este termo seja positivo, precisamos que k esteja no intervalo que vai de menos b a b. ou seja, os planos paralelos ao plano xz que vamos fatiar o elipizóide devem cortar o eixo y no intervalo que vai de menos b até b. A figura abaixo ilustra a situação que nós temos ao fatiar um elipizóide por planos que sejam paralelos ao plano xz. Nós vamos ter, entre aspas, uma pilha de elipses na direção do eixo y. Usando, então, tudo o que nós discutimos anteriormente, o elipizóide que tem a equação dada por x² sobre a² mais y² sobre a² mais z² sobre c² igual a 1 será representado como ilustre a figura abaixo. É interessante que você não confunda esta figura com a figura do elipizóide de revolução. Lembre-se que aqui, quando fatiamos por planos paralelos ao plano xz, nós vamos obter elipses. Enquanto que lá, no elipizóide de revolução que nós estudamos, ao fatiar a superfície por planos paralelos a xz, vamos obter circunferências. Bem, pessoal, vamos aqui usar o programa Sage para ilustrar alguns elipizóides. Lembrando que você pode obter o Sage e mais informações sobre ele na página www.sagemath.org. Então, vamos aqui criar uma nova planilha. Vamos escolher como nome elipizóide. Vamos colocar aqui as variáveis x, y e z e vamos usar o comando implicit plot3d. Vamos colocar, então, elipizóide. x² sobre, digamos, 4, mais y² sobre 5, mais z² sobre 8, igual, igual a 1. Lembrando que esse igual duplo é usado devido à linguagem aqui do programa Sage. Vamos colocar que x vai variar, vamos colocar aqui de menos 4 a 4. Vamos colocar também y variando de menos 4 a 4 e vamos colocar z variando de menos 4 a 4. Vamos agora avaliar. Colocar interativo. E aqui nós temos o nosso elipizóide. Bom, veja como ele tem o formato que nós já vimos anteriormente. Vamos colocar aqui o sistema de eixos. eixo x, eixo y, eixo z. Vejamos, por exemplo, a interseção desse elipizóide com um plano. Vamos colocar aqui, então, que isso aqui será a superfície 1 e vamos escrever aqui como superfície 2 digamos o plano z igual a 2. Vamos deixar o resto como está aqui. vamos exibir show s1 mais s2 vamos avaliar tornar interativo e aqui está vamos mudar a cor desses objetos color green vamos botar aqui verde e o outro vamos botar amarelo novamente vamos avaliar deixar interativo e aqui está temos, então, o elipizóide e veja como a interseção do elipizóide com o plano que nós colocamos aqui é uma elipse vejamos agora a interseção do elipizóide com outro plano digamos o plano x igual a 1 vamos avaliar plano interativo e aqui está perceba como a interseção entre esse elipizóide e o plano que nós colocamos o plano x igual a 1 será uma elipse vejamos agora um outro plano digamos o plano y igual a a 2 vamos avaliar e aqui está veja também como a interseção entre o elipizóide e o plano que nós colocamos o plano y igual a 2 será uma elipse essa aula termina aqui eu espero você no próximo vídeo não esqueça de deixar o seu comentário lembre-se também que você pode marcar se gostou ou não dessa videoaula por fim se desejar inscreva-se no meu canal piscina e aí o o